Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículo 7 a 9 Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos Outros diziam que Elias tinha aparecido Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado Então Herodes disse eu mandei degolar João quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas e procurava ver Jesus Querido irmão, querida irmã A aproximação com Jesus acontece a partir de ângulos diferentes segundo a vida das pessoas Alguns como Herodes mais movidos pela curiosidade tanto que quando viu Jesus já preso aquele que desejava tanto ver milagres mas não queria ver com a fé o próprio Jesus não enxergou nada não viu nada e não viu justamente porque a sua perspectiva o seu modo de enxergar as coisas era viciado era cheio de maldade não era como quem quer olhar para Jesus para fazer a experiência da fé as interrogações a respeito de Jesus perpassam os séculos e os corações das pessoas nós encontraremos muitos que o consideram como um personagem ilustre da história alguns até dizem que Jesus teria escrito alguma coisa nós sabemos que ele não foi um escritor ele é verdadeiro Deus verdadeiro homem a única vez que o evangelho fala que ele escreveu foi na areia e parece que o vento deve ter apagado logo depois Jesus não é um escritor Jesus não é apenas um mestre existem grupos religiosos que até o admiram como mestre algumas pessoas podem até achar bonitas palavras que estão no evangelho mas nessa progressão curiosidade interesse por algum mestre interesse por algum fundador de religião e daí por diante até chegar a aceitação de Jesus como salvador existem passos a serem dados que a nossa vida não seja de curiosidade em relação a Jesus mas de uma adesão confiante certa com toda a nossa disposição com o nosso coração com a nossa alma com a nossa inteligência e nesta adesão a nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça em nossa vida o desejo de viver com fidelidade ao seu amor que liberta e salva viver a palavra do Senhor se traduz efetivamente no interesse pela prática do seu evangelho no interesse pela vivência especialmente do seu mandamento novo e hoje dia 27 é dia de São Vicente de Paulo podemos contar com a intercessão e o exemplo daquele que foi foi mestre especialmente quanto a caridade o serviço aos pobres palavra de vida eterna é dia de São Vicente 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 de São Vic